Estamos aqui em mais um evento, em mais uma festa, um happy hour do YouTube Space Hoje em ritmo de Halloween, todo mundo sangrando, todo mundo morto, terror, pairando sobre o YouTube Space Vamos ver o que está rolando aqui Temos Mário morto-vivo, temos você que não é morto-vivo, é só vivo Na sociedade de hoje é difícil dizer quando a gente está vivo, quando a gente está morto E temos o Silvio Ela que faz, fez também sobre o Santos morto Não, foi de hoje! Ah, então mandou bem, mandou bem Está aqui para o Playcenter Olha aqui, Karen veio toda vestida de unicórnio E o seu marido Hulk Eu não vi de nada Apresente-se para o rolê de casal Oi, eu sou o Biel, tenho um canal no YouTube também de casal com essa mulher aqui Que é minha Oi, eu sou a Tui A gente fala sobre educação sexual, saúde sexual e relacionamento E vocês gostam de Halloween ou preferem o dia do Sassi? Eu curto o Sassi porque o Sassi é um cara... A zoeira não é perente, né? Bora lá, Sassi É um pouco do Halloween Pô, mas se fudermos Eu gosto de Halloween é o mais estranho A gente é um casal Casal é isso Eu prefiro o Sassi O Sassi Eu prefiro ser mais animado O dia do Curupira O Curupira O Curupira? Esse é um dia bom do Curupira Uns pés para trás Foi na roda Olá! Amor de casal, adoro vocês viram o Curupira Muito amor Vocês gostam do Halloween ou vocês preferem o dia do Sassi? Pelo amor de Deus Eu sou bem brasileiro Eu prefiro o Sassu Eu acho que eu sou inclusive Eu entendi Tem sempre um que gosta mais do Sassi, né? Não é? Não, eu sou gótico Eu gosto de Marilyn Manson Eu gosto só de coisas bonitas E de doce também? Eu não gosto muito de doce Eu prefiro a travessura Travessura Então você gosta de Sassi também, né? Intrinsicamente, né? Quebra de latim E doce também Tinha 71 Metagre Bem Tipo 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 Música Música E se você gostou tem que fazer o que? Tem que ficar em gostei, se inscrever no nosso canal, curtir as redes sociais, compartilhar e até o nosso Patreon, o link está aqui embaixo. Beijo, tchau.